Olha aí ó, segura ela Meu Deus, visita Pai Pai, cura a tua pequenina, meu Senhor Guarda essa criança debaixo do teu poder Repreende toda a fura, meu Senhor Guarda debaixo do teu manto sagrado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tá tonta aqui ainda? Sai da vida dela agora Sai do estômago dela Se tiver algo aí, sai da garganta dela Todo bolo já tá aí, ó Vai saindo Põe a mão em seu nada Sai do estômago dela aí, do estômago Saia Saia, tudo que tiver aí, ó Pega a tua bagagem agora Pai, visita e fecha teus olhos Pai, toca na tua filha aí, meu Senhor Ó Deus, visita o coração dela, meu Senhor amado Ó Deus, que não seja minhas mãos Mas seja tua sobre ela Ó Deus, vai tocando nela agora Tu conhece ela, meu Senhor Joga a porta aí agora Toda a seta de Satanás Tudo que vem é contrário Contra a vida dela agora Ó Deus, que ela possa sentir a tua presença Vai trabalhando sobre ela